ao renascer e a repórter Vanessa Braz está acompanhando Então Karine, nossa equipe está na BR-230, mais ou menos no quilômetro 12 Aqui aconteceu um engavetamento envolvendo cinco veículos Esse engavetamento aconteceu próximo a uma lumbada eletrônica que fica logo ali na frente E ao que parece, com a redução da velocidade, houve um congestionamento ali na frente E os veículos que vinham atrás, por uma questão provavelmente de falta de atenção Acabou provocando uma batida atrás da outra, envolvendo cinco veículos Vou conversar agora com o policial rodoviário federal, Igor Garcia Para saber o que foi apurado até agora, até o momento nenhuma vítima Não, apenas uma vítima com gasões leves A equipe chegou ao local, está apurando tudo o que aconteceu Para a confecção do boletim de acidente E ao que parece, de fato, foi uma questão de falta de atenção mesmo? A princípio, sim A princípio, seria a questão de falta de atenção A gente pede, inclusive, que nesse trecho os usuários redobrem a atenção Devido às obras que estão sendo realizadas, tanto na passarela Como à construção da terceira faixa, que já está chegando aqui nas proximidades do KM-12 E aqui, muito próximo, já é possível observar que tem tanto sinalização Com a placa de faixa de pedestre a 100 metros Como redução para a questão da fiscalização da vigilância eletrônica, né? Que tem a redução através dessa lombada eletrônica E mesmo assim ainda falta a atenção de muitos motoristas Exato, apesar dessas obras que eu relatei Como você pode bem observar, a sinalização no local existe Ela é clara e a gente só solicita aos motoristas que prestem mais atenção Durante a condução dos veículos E aí, o que aconteceu? Como é que foi a abordagem de vocês? Esses motoristas, eles permaneceram aqui no local? Sim, permaneceram, inclusive permaneceram com veículos sobre a via A gente orienta também aos motoristas que retirem Nesses casos de acidente, podem retirar, devem retirar os veículos da via Para evitarem congestionamento, bem como novos acidentes E a permanência desses veículos na via é passiva de multa Pelo código de trânsito E aí, a gente está vendo ali o teu outro colega Da Polícia Rodoviária Federal Ele está fazendo um procedimento com a utilização do bafômetro Com os motoristas que estão envolvidos nesse acidente Exato, é o padrão para todo acidente Toda abordagem da PRF, a realização do teste de etilômetro A princípio, até onde eu vi, todos estão dando zerado Então não seria a causa desse sinistro Aí no que diz respeito aos prejuízos, eles vão ter que resolver entre si? Exato, ou então acionarem a justiça caso não cheguem no acordo O boleto de acidente de trânsito pode respaldar quem queira entrar na justiça Aproveitando que a gente está nesse período de chuvas intensas aqui na nossa capital, região metropolitana É muito importante que os motoristas fiquem mais atentos com relação à condução dos seus veículos Isso, além da condução, que deve com certeza redobrar a tensão Mas também as condições do veículo Os limpadores de para-brisa, condição dos pneus, freio Então é necessária essa revisão, bem como a redobrar a tensão na condução do veículo Muito obrigada Igor pelas informações Então é isso Karine, os veículos estão todos aqui no acostamento Houve uma redução aqui na velocidade dos veículos que estão passando Porque muitos acabam também parando para observar o que foi que aconteceu Como está acontecendo agora em aqui, o motorista praticamente parando aqui na avenida, na BR Para observar o que está acontecendo E esse tipo de comportamento também pode acabar provocando acidentes Então a gente pede a atenção dos motoristas Que em situações como essa, continuem com o trajeto normal Não reduzam a velocidade Não parem o carro para ficar observando o que foi que aconteceu Karine, volto com você aí no estúdio É, e tem motorista que ainda faz pior, né? Não só praticamente para no meio da pista Por curiosidade, com relação ao acidente Como também ainda tenta filmar O que é mais perigoso ainda E aí às vezes faz uma freagem brusca O motorista que está atrás também vem desatento E acontece um outro engavetamento Agora a gente fala de...